Sonhar com um parente de olhos azuis Da mesma forma que sonhar com um amigo de olhos azuis, sonhar com um parente de olhos azuis significa que essa pessoa é alguém que você pode confiar, alguém que sempre estará ao seu lado e te fará bem. Mantenha esse relacionamento sempre forte e saudável e você só vai colher bons frutos vindo dele. Mas também pode significar que essa pessoa venha a precisar de sua ajuda em breve, então fique atento a qualquer oportunidade que você tenha de ajudar essa pessoa, pois ela merece que você esteja presente na vida dela.